Eu sou o Tiago, Tiago Matos, da Banda Doralice, e a Banda Doralice hoje é uma banda especializada em casamentos, deixa eu voltar aqui, pronto, especializada em casamentos, e temos muito prazer de convidar a Roberta Serrano, nada mais andamentos que a fotógrafa do nosso casamento pra fazer esse bate-papo aqui. Robertinha, conta pra gente quem é você, o que você faz, e as pessoas que estão no nosso canal aqui, conhecer um pouco do seu trabalho. Para quem não me conhece, eu sou Roberta Serrano, e eu sou fotógrafa de casamento e de família, porque quando você começa a trabalhar com casamento na fotografia, você não consegue ficar só no casamento, porque uma coisa vai puxando a outra, e aí daqui a pouco a pessoa está grávida, e aí te chama pra fazer a gravidez, e enfim, você vai fazendo parte da vida da família, e faz o batizado, e faz os aniversários, é um vínculo muito gostoso que a gente cria. Por isso você se apaixonou por esse, apesar de você não ter esse vínculo tão frequente, de repente, mas é por isso você se apaixonou. É uma, é um nicho muito gostoso, mas é muito bom. E eu fotografo, esse ano vai fazer 10 anos, que eu fotografo, é, já tem tempo. E eu comecei na fotografia, eu falo isso, eu acho que as pessoas às vezes, não sei se não se entendem, ou se não entendem, não sei, mas num momento muito difícil da minha vida, e aí eu conversando com Deus, ele que me deu um estalo de começar a fotografar. Então, pra mim foi muito especial. E aí eu comecei já com o casamento, e aí acabei virando fotógrafa de família mesmo, que é muito bom. E aí eu faço casamentos, eu moro em Petrópolis, mas, moro em Petrópolis há 8 anos, mais ou menos. Ai, eu gostaria muito de morar em Petrópolis. Se eu puder, ela é a minha esposa pra morar em Petrópolis. Hoje em dia eu posso, né, por conta da atividade, né, de marketing que a gente faz. Mas, Petrópolis é uma paixão pessoal. Ah, maravilhoso. Eu digo que a gente só sai daqui se Deus quiser mesmo. Se fala assim, ó, não, não vai ter jeito, vamos sair daqui, vamos pra outro lugar. Mas se não, aqui é projeto Minha Casa Minha Vida. A vida pra vida toda. Muito bom, muito bom, muito bom. E aí eu moro aqui, mas só que a maioria dos casamentos, acho que 95% é Rio e Niterói. E os outros 5% são ou Petrópolis, ou Búzios, Paraty, o que for. A gente viaja, mas a maioria é Rio e Niterói. É zona sul do Rio, zona oeste, enfim. E aí eu tô nesse ramo aí da família. Esses dois últimos anos eu fiquei um pouco parada por um motivo super, ultra, mega especial, que foi o nascimento do nosso pequeno. Só? Só por isso. Que foi muito, só isso. Muito esperado, muito desejado. E aí a gente optou por dar uma reduzida e tal. E aí agora o projeto era no início do ano já começar a soltar ele um pouquinho, de repente botar na escola pra poder começar a voltar, mas aí aconteceu isso tudo. E vai, mas a gente vai voltar. E aí esse ano agora a gente vai voltar com tudo. Não, não parei. Reduzi um pouco o ritmo só por isso, mas agora a gente vai voltar com tudo, se Deus quiser, passando toda essa loucura. Sim. A gente vai voltar. Será que existe tipo de fotógrafo pra festa de casamento? Então. Tipo de fotógrafo é meio, assim, não sei se é muito rosto. É estilo de fotógrafo. Sim, é isso. Isso que eu ia falar. O que existe é isso. Porque existe as divisões dentro da fotografia. Ah, quem trabalha com natureza, quem trabalha com esporte e tal, mas dentro da fotografia de casamento, todos acho que são fotógrafos de casamento. O que existe são estilos diferentes e tanto o estilo no olhar, porque a fotografia é uma arte, né? Então tanto o olhar do fotógrafo tem muita diferença, a hora do clique, o enquadramento e tal, o tratamento das imagens, a edição das imagens, a entrega, tudo isso eu acho que é o que é o principal, que vai ser o tipo que cada casal vai escolher. Não é o tipo para o casamento, mas é o para o seu casamento, o fotógrafo para o seu casamento. E aí, isso sim, eu acho que tem muita diferença, tem muita gente no mercado hoje, tem muita gente boa, com muitos estilos diferentes e eu acho que o importante, o que o casal deve estar atento é isso, é se apaixonar pelo que vê. Muitas vezes o casal nem sabe ver as fotos e se apaixona e fala, nossa, que incrível isso. E de repente tem um outro trabalho de um outro fotógrafo que é incrível também, mas só que é uma outra linha e aí ele já não vai gostar tanto, não sabe dizer o porquê que gostou mais de um, mais do outro, mas é o enquadramento, é o momento que é capturado, o que é priorizado, se, ah, eu priorizo mais as fotos tradicionais posadas, ou, ah, não, eu priorizo mais a emoção das pessoas e tal. Enfim, e o tratamento da imagem, tudo isso influencia muito. Então, acho que existe isso. O fotógrafo ideal para o seu casamento. Você falou uma coisa bem interessante, que o tipo de fotógrafo, o estilo de fotógrafo, e que, às vezes, tem coisas que o noivo não percebe, que faz muita, muita, é muito relevante se o fotógrafo é organizado, por exemplo. Acho que isso é particular um pouco meu, a da organização, quando você falou de organização, até a entrega das fotos eu me preocupo, porque somos dois fotógrafos, né? E aí, às vezes, a gente, enquanto eu tô clicando no making of, o outro fotógrafo tá fazendo a decoração e tal, na hora de editar, eu me preocupo em juntar isso para não ficar uma coisa chata. Agora eu tô vendo uma foto do making of, agora eu tô vendo uma foto da decoração, agora eu tô vendo outra do making of, outra da decoração. Isso, eu me preocupo para ficar uma coisa mais, porque duas mil fotos, assim, você não vai ver isso toda hora, por isso que eu me preocupo também em imprimir, e a foto de papel é muito importante, a foto de papel, apesar de você despear o álbum, mas você precisa disso, e eu faço questão todo trabalho, todo, qualquer trabalho que eu faço, pode ser contratado só ao pendrive, enfim, eu sempre entrego alguma coisa em preços, porque eu acho isso muito importante, a pessoa ter aquilo ali. O que contempla a fotografia do casamento? Então, o básico, o pacote mais básico de casamento, a gente parte do registro, né? A opção do álbum, eu sempre indico muito que a pessoa já fez com o álbum, porque se você fecha um pacote sem o álbum, depois você vai deixando passar, vai deixando, enfim. Quando você já fez com o álbum, você já tem aquele compromisso, você já tá com papelo garantido, e você paga, sei lá, um ano antes, paga como quiser, enfim. Mas o pacote básico sem álbum, o mais importante é o registro, é a cobertura, e aí eu trabalho dessa forma. Eu trabalho com oito horas de cobertura, que aí inclui o making of da noiva, que começa normalmente três horas antes do início da cerimônia. E aí eu faço o registro da decoração, de toda a decoração do salão, a cerimônia inteira, a festa inteira, enfim. E aí dentro disso, a pessoa tem a opção de fazer, antes, que é muito legal, o ensaio pré-wedding, que isso a gente consegue se conectar um pouco mais com o casal, quando a gente consegue fazer isso. Acho que basicamente a única coisa que é a parte é esse ensaio pré-wedding, porque tem casais que não gostam, então fica a cargo do casal. Mas eu tô o dia inteiro, praticamente. O pré-wedding é algo que pode ser feito antes, e até ajuda na conexão com o casal e tudo mais. Isso, super importante. Super importante. Você tem o making of da maquiagem? Sim. Isso. Aquela foto incrível que a gente tem aqui, essa fica muito bonita. É linda, né? É linda. Depois a gente tem o registro do salão de festa. Sim. No caso de vocês, a gente fez primeiro isso, né? A gente conseguiu fazer isso. Como foi tudo no mesmo lugar, a gente conseguiu fazer o registro de toda a demoração. E aí, depois a cerimônia. Depois a cerimônia, não, né? Antes a gente teve um first look ali. E depois a cerimônia... Muito bom, eu tinha esquecido desse momento. Vou fazer a pergunta. É do first look. Tá. Mas senão a gente faz o making of, a cerimônia. E aí, quando eu saio da cerimônia para o salão, quando são em locais diferentes, eu sempre saio muito rápido. E eu quero ser a primeira a chegar pra fazer o máximo salão vazio possível. Vazio. E a decoração toda, enfim. E aí, depois a festa e tal. E aí, dentro da festa, vários momentos importantes. A gente tá o tempo inteiro, né? E aí, eu tento trabalhar sempre... Assim, já que você tá falando... Deixa eu só pra poder completar. O meu estilo é mais... Tem alguns fotógrafos que são específicos de fotos mais posadas, mais tradicionais. E eles valorizam mais aquilo. Outros fotógrafos são mais... O fotojornalismo e o espontâneo. E não fazem questão de fotos posadas. E tem noivos que não fazem questão de fotos posadas. Eu já fotografiei casamento do noivo não querer nenhuma foto posada com o padrinho. E a gente tem que respeitar isso. Eu já faço o meio termo. Eu acho importante a fotografia posada com os pais, com os padrinhos. Que é esse registro que você tem no seu porta-retrato. Que faz falta pra avó, faz falta pros pais. E faz falta pra vocês também. Mas o principal é o espontâneo e tal. Então eu só faço foto posada. Meu trabalho não é que é certo ou que é errado. É a forma que eu trabalho. E a pessoa vai gostar do meu trabalho assim ou não. E vai me procurar dessa forma porque vai ver outros trabalhos. Como foi o caso de vocês que vieram a mim por indicação. Que é a maioria dos clientes. Eu só faço foto posadinha. Quando a gente termina o making of. Que a noiva tá pronta. Eu faço umas fotinhas dela posada. Como a gente tem tempo e tal. É mais tranquilo. Mais meia horinha e quarenta minutos da noiva. Depois. Porque durante o making of inteiro é tudo bem espontâneo. Às vezes você orienta uma coisinha ou outra. Mas eu interfiro o mínimo possível. E cerimônia nada de interferência. Absolutamente nada. A gente só capta tudo o que tá acontecendo ali. Depois que termina a cerimônia. Normalmente eu tento fazer assim. Pra poder. A minha intenção é que os noivos possam curtir o máximo a festa. Então terminou a cerimônia. A gente faz as fotos posadas. Com quem os noivos quiserem. Normalmente eu oriento. Pais, padrinhos e avós. Da minha e pagem. E aí. A gente faz. E os noivos. Faz um ensaiozinho dos noivos. Uns quinze minutos. Vinte minutos. No máximo. No máximo. Vinte minutos. A gente consegue fazer isso. E os pais. Os padrinhos também. Estando todo mundo ali pertinho. A gente faz isso o mais rápido possível. A partir dali. É só alegria. Não peço mais uma foto. Só vou aproveitando os momentos e tal. E se os noivos quiserem. Aí eles. A gente tá sempre pertinho. E faz a foto que quiser. Uma coisa muito interessante sobre fotos posadas. Que às vezes os noivos falam assim. Não acabou de posada nada. Quero curtir. Porque o cerimonial ajuda. O cerimonialista, né? Ajuda muito nessa hora. Da gente agilizar essas fotos. Porque eu como fotógrafo. Eu não tenho como ficar buscando. O padrinho. O tio. Então o cerimonialista ajuda muito. E ajuda a agilizar muito isso. E às vezes acontece. De não conseguir. Ou faltar um padrinho. E faz o que? Espera. Se os noivos quiserem esperar. A gente espera. Porque aí é a opção deles, né? Depois vai estar faltando. Não, eu não quero. Quero que estejam todos. A gente vai esperar. Mas a maioria quer curtir a festa. Então quer agilizar essas fotos. E é o que a gente tenta fazer. Então a gente... Um mês antes do casamento. Eu entro em contato com os noivos. Eu mando um checklistzinho. Para eles me informarem isso. Quem são as pessoas que não podem deixar de ser fotografado. Aí na mesa do bolo. E aí a pessoa me diz. Eu falo. Passou isso para a cerimonialista? Quando eu chego e converso com a cerimonialista. Ó, tem essas pessoas aqui e tal. Tá sabendo? Não, tô sabendo. Já sei quem são. Tá ótimo. E na hora da foto posada. Quando termina a cerimônia. A gente agiliza isso. Faz isso bem rapidinho. E eu dou uma outra opção. Que é assim. Ah não. A minha tia veio de Brasília. Sei lá. Da onde veio. Eu não faço questão de que seja foto no bolo. Na mesa do bolo. Mas eu quero uma foto. Não pode deixar de ter foto com ela na festa. Eu dou. Depois que começa a festa. Abriu a pista e tal. Passa uma meia horinha. Eu chego no pezinho do ouvido. E aí ó. Fulano, fulano, fulano. Que você botou na lista. A gente já fotografou? Porque é mais natural. E aí a pessoa já vai cumprimentar. Eu falo. Quando cumprimentar. Já vira para mim. Que eu já faço a foto. E a gente já garante. Então passa meia hora. E eu pergunto. A gente já fez com essas pessoas aqui. Porque também não tem como saber quem são, né? Sim. Então já fizemos. Muita gente. É. Muita gente. Ah não. Já fizemos. Então vamos lá rapidinho. A gente faz. E festa. Continua. Vou mostrar a foto da Ana com o avô dela. Pode. Posso mostrar aqui? Claro. Por favor. Vou mostrar. Deixa eu inverter aqui a câmera. Vê se vai dar certo. Aqui ó. Ah. Eu lembro. É uma coisa muito gostosa, né? Não é porque a minha profissão não. Mas é uma coisa muito boa. É muito. Ah. É muito lindo. E quando eu faço essas fotos. Porque essas fotos impressas. Eu escolho, né? Não são os noivos que escolhem. Eu que escolho. Quando eu escolho. Eu já escolho pensando nisso. Eu escolho fotos que. Um pouquinho de cada coisa. Que vocês já possam ali. No impresso. Se você recebeu. E você não tem um computador na mão. Para poder ver na hora. Você já tem um papel. Você já consegue reviver aquilo tudo. E também. Essa opção. Ah não. Essa daqui. Eles podem dar para os pais. Essa pode dar para o avô. Essa pode ir para o porta-retrato. Eu já penso nisso tudo. No presente, né? Exatamente. Para facilitar e agregar. E espalhar amor para todo mundo. Porque é muito gostoso isso. Muito bem. Bom. Como se tem banda. Ou atração. O que que muda na fotografia? O que que influencia no material final? Para você. Olha. Muda muito. Muda o astral da festa. E. Essa última live que você fez. Que você estava falando da orquestra. Eu assisti. E. E. Vocês estavam falando das possibilidades. Além de mudar o astral. Às vezes assim. Quando os noivos já vão para a pista. E já dançam. E participam. E tal. Já é um astral. Quando os noivos não vão. Já é outro. E tal. Quando eles vão. Já anima bastante. Mas quando tem a banda. Às vezes assim. Está faltando engrenar. Está faltando. A pista está mais ou menos. As pessoas ficam meio receosas. Meio com vergonha. Quando tem banda. Todo mundo vai. E vai. Porque vai ali para frente do palco. Porque quer assistir. É diferente. Então muda o astral. Aumenta a possibilidade de fotos. Porque. Não é só a foto da pista. As pessoas dançando entre si. Eu vou para o palco. Eu subo no palco. A gente faz aquela foto. Uma selfie. Uma super selfie. Que não é selfie. Vou mostrar daqui a pouquinho. Mas a gente tem essa possibilidade. É um outro olhar. Enfim. É muito bacana. E anima muito mais. Com certeza. Às vezes as pessoas me perguntam. Qual a quantidade de fotos que você vê para vocês. Que não foi um casamento grande. 110 pessoas. Então. Não foi um casamento gigante. Eu entreguei 2 mil fotos. E eu edito muito. Eu tiro muitas fotos. Tratadas. É. Tratadas. Eu tiro muita foto. Porque. É repetida muito parecida. Eu tiro. Enfim. Mas por que tem isso? Porque teve um momento da atração. Da banda. Vocês tocando. Aumenta a possibilidade. E as pessoas me perguntam. Ah. Qual a quantidade de fotos. Não tem como te dizer. Quantas fotos eu vou te entregar. De repente tem alguma noivinha que está assistindo aqui. E na hora do casamento dela. Eu vou entregar mil fotos. Mas pode ter certeza que ali naquelas mil fotos. Eu não regulo o clique. Vamos dizer assim. A gente faz tudo. Eu não me importo o quanto eu clico. Tem casamento que são cinco mil fotos. E aí a gente edita aquilo. E dá um trabalho danado. Mas assim. No momento nenhum passa pela minha cabeça. Ah não. Tô clicando muito. Vou parar. Não. Você é? Você cobra por convidado assim? Tipo assim. A festa tem mais convidados. Opa. Tem que tirar mais fotos. Tem mais convidados. Não. 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 A única diferença é. Se for uma festa muito grande. E a pessoa quiser. Um fotógrafo. Só para. Dedicado. Para rodar com os convidados. Entendeu? Entendi. Para ficar. A cargo dos convidados. Aí a gente cobra esse fotógrafo extra. Mas não a quantidade de foto extra que vai ter. Mas normalmente os dois fotógrafos é super de boa. Eu e o Vitor. Meu querido amado. É. Falar um pouco sobre o first look. Uhum. Enrolei até a língua para falar. O que é o first look? E qual é o benefício que ele tem? Então. Assim. Eu. Para mim. É muito bom. Porque. É um momento. O first look é quando os noivos se veem antes da cerimônia. Se encontram antes da cerimônia. Para quem não sabe. E aí a gente faz esse momento da emoção. Não da hora da cerimônia. Que normalmente as pessoas se veem. Os noivos se veem a primeira vez. A gente faz a emoção. Que eles estão se vendo a primeira vez da mesma forma. Prontos. De noivo e de noiva. De noiva e de noiva. A gente faz um ensaio antes da cerimônia. E o benefício. Principalmente. Eu acho que vocês estão mais relaxados. Os noivos estão mais relaxados. A gente consegue fazer um ensaio. Sem aquela correria. Porque foi o que eu falei. Quando termina a cerimônia. A gente faz um ensaiozinho dos noivos. Para começar a festa. Mas a gente acelera. Porque a gente quer. E os noivos querem curtir a festa. Então a gente tenta acelerar. No Fresh Look. Você consegue se programar. E ter um tempo mais tranquilo. No caso de você. A gente rodou a casa. A decoração inteira. Conseguimos dançar. Fazer fotos de vocês dançando. Que tem fotos lindas também. Vestido dando. Rodando. Enfim. É muito bom. E aí como noivos. Você pode me dizer a sua experiência. Do como foi. Dos benefícios. Existem posições. Estratégicas. Para convidados. Para que eles. Saiam mais na foto. Ou menos na foto. Existe alguma orientação. Da fotografia para isso? Sim. Então. Os convidados. Normalmente na cerimônia. Que mais aparecem. Durante a cerimônia. E a gente consegue. Ter um controle. Não eu. Como fotógrafa. Mas aí alinhados noivos. Com cerimonialista. Organização e tal. Mas aí a gente. Conversa e tal. E pode orientar. As primeiras filas. Normalmente os pais. Os avós. As primeiras filas. De. Que está assistindo. Né. Das pessoas que estão assistindo. A cerimônia. São as pessoas que vão aparecer mais. Porque quando a gente. Está fotografando. Os noivos de frente. Essas pessoas. Estão aparecendo no fundo. Então. É sempre legal. Colocar os pais. Os padrinhos e tal. Que eles vão aparecer mais. Assistindo. Vão estar interagindo mais. E durante a entrada. Dos noivos. As pessoas que estão. Só que isso é muito difícil. De controlar. Mas as pessoas. Não tem noção disso. Né. Vale a pena. Mas as pessoas que estão na beira. Próxima a entrada. Aparecem muito. E às vezes. No corredor. Eu trabalho com isso. Isso. No corredor. A turma do corredor. É da primeira a última. Não é só a primeira não. É o corredor inteiro. Aparece. Não. E assim. Quando. As pessoas aparecem. Só. Eu ainda não me importo. Porque eu não sei. Quem é seu convidado. Então eu não sei. Quem está importante ali. De repente. Vale a dica. Você fala. Ó. Fulano. Vamos ficar mais próximo do corredor. E tal. Que são as pessoas mais importantes. Mas o mais difícil. É quando a pessoa do corredor. Quer virar o fotógrafo da festa. E às vezes. E às vezes. Assim. Eu não me importo. Com nada disso. Teve até um casamento. Que a noiva. Na semana antes do casamento. Ela pediu. Para as pessoas filmarem. E fotografarem. Em todo momento. Que mandasse para ela. Depois. Eu falei. Cara. Isso vai me dar um problema. Porque vai ter de gente. Se sentindo na autoridade. Porque ela pediu. Né. Lógico. Mas graças a Deus. Não deu não. Mas só que tem algumas pessoas. Que estão ali no corredor. E entram no corredor. Com o celular. Porque se você só está ali no corredor. Com o seu celularzinho. No máximo. Aparece um monte de celular e tal. Principalmente a igreja. Que é muito grande assim. Aparecem vários celulares e tal. Mas no cantinho tudo bem. Quando eles entram no corredor. Isso é um problema. Eu já precisei sair. De onde eu estava. Para chegar. Lá na pessoa. E pedir. Com licença. Por favor. Para poder a pessoa sair do corredor. Porque senão a noiva vem. E eu só fotografo com as costas. Daquele convidado. Para as pessoas que querem saber um pouco mais do seu trabalho. O que elas precisam fazer. Onde elas podem te encontrar. Então. Como tive esses dois anos aí. De meio que intervalo. Eu estou reformulando o site. Então está fora do ar. O principal é o Instagram. Eu estou pensando. Eu não sei se eu vou contra as pessoas. Mas. Contra a maioria. Mas. Eu estou pensando em desativar o Facebook. Porque eu não dou conta nem do Instagram. Que dirá Instagram, Facebook e tal. Mas. Então é no Instagram. Roberto Serrano. É o mais fácil de me encontrar agora. E o site está. A gente está reformulando e tal. E em breve teremos novidades aí. E aí eu vou lá o endereço. Muito obrigada. Um abraço para você. Muito obrigado mesmo. Um abraço. Um abraço para você. E que a gente se encontre em outras oportunidades. Isso aí. Se Deus quiser. Obrigada a todo mundo. Quem quiser é só mandar direct. Pergunta. E obrigada para todo mundo que participou. Tá bom? Tchau. Betinho. Um abraço para você. Obrigada. Fica com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma